E o chefe da divisão administrativa da 16ª Regional de Saúde, Benedito Bento, foi afastado do cargo pela justiça, acusado de assédio sexual e ofensa a funcionários do órgão, tá? A 16ª Regional de Saúde de Apucarana, no norte do estado, foram ouvidos durante o processo de guardado, imbecil, estrupício e porco, entre outros, com seus subordinados. Ele também é acusado de colocar apelidos pejorativos, humilhar e constranger funcionários. Comentários de cunho sexual também foram relatados por servidoras. No processo, foi destacada uma fala do chefe administrativo. Ele teria dito a uma subordinada que a roupa dela, abre aspas, deveria ser mais decotada para mostrar esse espeitão lindo, fecha aspas. Além de Benedito Bento, que é servidor de carreira e ocupa o cargo comissionado de chefia desde 2019, o estado do Paraná também é réu no processo. A decisão do juiz titular da Vara do Trabalho, aqui de Apucarana, Maurício Mazur, ordena que o estado do Paraná faça cessar imediatamente qualquer comportamento característico de assédio sexual ou moral por parte do servidor, sob pena de multa de 10 mil reais para cada novo relato que seja comprovado. Também ficou determinado o afastamento de Benedito Bento do seu cargo comissionado como chefe da divisão administrativa aqui da Regional de Saúde em Apucarana. Apesar disso, na manhã desta quarta-feira, ele segue trabalhando normalmente por aqui. Nós tentamos contato com o servidor acusado de assédio, mas ele não quis conversa. Já o diretor da Regional de Saúde de Apucarana não está autorizado a gravar. Através de uma nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que não foi notificada oficialmente da decisão judicial, mas adiantou que vai cumprir as determinações do juiz e deu a garantia de total isenção e lisura do processo.